Salve galera do canal, aqui a terceira e decisiva série desse confronto entre Pernambuquinho e Baianinho de Moá valendo 14 mil reais, 7 mil de cada. Lembrando que a última série também é para quem faz 7 primeiro. Por que o jogador dá uns tapinhas na mesa no final de uma jogada? Porque ele está apaldindo a jogada do adversário, beleza? Então, vamos lá. 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 em parceiramento. Olha lá, estão falando que o microfone está ruim e baixo. É eu que estou falando baixo mesmo, galera. Eu estou do lado dos jogadores aqui, para não atrapalhar a concentração deles. É um jogo caro. Lembrando que o Eduardo Pernambuquinho foi campeão da sétima maratona de lives aqui do canal do Vagnão. Chega até a sair fumaça da caçapa. Linda a bola do Eduardo Pernambuquinho. Parou, não. Não, Pernambuquinho, não é assim. Parou, eu ia falar, parou de palminho na bola. Ais, hein? Bicó. Olha lá. Como diz o Baianinho, essa bola chama dois pensamentos. Ficou pensando se ia matando, puxando, rolando e acabou errando. É, passou uma bola boa, Eduardo Pernambuquinho ali. É, Fábio Ventura, eu vi esse comentário aqui, mas não vou ler esse comentário, não. Salve, galera do Brasil todinho, pessoal. O Thiago aqui de Patinga, que falou que vai deixar o like se eu mandar um salve para ele. Então, deixa o like aí já, então. Rapaz, a bola entra numa velocidade. Vai lá, até o Eduardo Pernambuquinho, e o Jota, estou impressionado com essa bola aí. Bola com a branca quase colada. Vai te catar o Baianinho de Marron. Você é doido, uns. Que bola que foi essa? Cuidado aí com o negócio aí. Olha lá, vamos se inscrever no canal Tigas Snooker VCA. Tamo junto aí. Vinícius Matias está perguntando aí como é que é. Digita suporte aí também nos comentários. Também te leva para o suporte da Betsinuca. Qualquer dúvida que você tenha aí, o Denner vai tirar sua dúvida aí. Linda a bola do Eduardo Pernambuquinho. Está pegando muito bem o Eduardo Pernambuquinho. Jogou, repicou no 3. Vamos lá. Esse atirou. Essa bola 3 aí, rapaz. O Baianinho matou uma parecida com agora pouco aqui. Essa daqui. Agora eu até fiquei de pé aqui para vir ver de perto como é que está o ângulo das bolas aqui, para eu não falar besteira, né? Essa bola 3 eu acho que está mais fácil. A única coisa que fica na contramão do Baianinho, se ele colar a branca aqui, ele é canhoto, né? Ele não tem posição para jogar. Ele foi para preparar o giro de meio colando a branca aqui. O Ha! O Ha, O Ha! O Ha! O Ha! O Ha! O Ha! O Ha! O que é isso? O que é isso? Então está um a um, essa é a decisiva. Essa daqui quem pode mais chora menos. Está valendo quanto o jogo? Está valendo 14 mil, 7 mil de cada. Está valendo para você o Felipinho, a terceira maior força do Felipinho, é um dos tacos mais fortes do Brasil. Falar terceira, segunda, isso é muito relativo, tem muitos jogadores que estão no mesmo nível. É, mas ele está entre os tacos mais fortes do Brasil. Eu não gosto de falar número, primeiro, segundo, porque não existe isso daí. O pessoal está se fazendo, fazendo muito desafio um com o outro aí. Um dia um ganha um, outro dia ganha outro. Então, falar para você, mesmo lá na Inglaterra que tem ranking mundial, muita gente, muita gente fala que o Rony Struz é o melhor do mundo, mesmo não sendo o primeiro do ranking mundial. Então, é complicado. O que é isso dentro ainda? Dentro ainda está, está alegrinho, está sarrista, rapaz. Estava tendo um salve do meu Palmeiras antes, ontem, antes do jogo. Agora já falou para digitar, como é que é? Fábio Lapada aí, como é que é? Se você quiser dica de feio, digite Fábio Lapada aí no chat. Dicas de beleza, né? O Pernambuquinho vai ter que puxar com efeito. Eu vim preparar o AIS para o meio ali, olha lá. Puxou na tabela com efeito, parou. Eu vim preparar o AIS aqui. 2x2, bela, trancada, Eduardo Pernambuquinho. Quem é o primeiro do ranking mundial? Olha, por um bom tempo foi o Judge Trump. Por um bom tempo também foi o Mark Selby. Agora eu não tenho acompanhado mais, não sei. porque isso daí vai variando muito conforme vão ganhando torneios, vão contando os pontos, né? O pessoal do caminhão, tem uma garrafa de café por aí ou não? Viu? Olha lá. Ah, a Suzana está cobrando vocês aqui, que tem uma garrafa de café aí, uns talheres aí que não vieram para cá. Olha, estão sendo cobrados ao vivo, hein? Tem uma garrafinha de café aí? Tem. Só não tem café. Uma garrafa tem. Então, ela falou para dar um jeito do pessoal trazer aqui, que ela quer fazer um café. Não tem onde pôr. É boa. Não, Pernambuquinho. O que que é isso? Que bola que é essa, Pernambuquinho? Como diz o padre Queveto, isso não existe essa bola. Ele virou o braço de novo, Eduardo Pernambuquinho, hein? Não, Pernambuquinho. Dessa vez, não é assim. Nem na segunda tentativa, 3x2, Eduardo Pernambuquinho. Olha, Pernambuquinho, rapaz, dá uma olhada a bola que o Eduardo Pernambuquinho errou. Não tem jeito de errar. Virou. Agora, 3x2. E o Baianinho. O Baianinho também, essa bola também que ele errou para o fundo aqui também. Não é uma bola que ele costuma errar também não, hein? Dá uma olhada. Bola de frente, com o corpo todo na mesa, na mão, na canhota. Não tem que entortar o corpo nem nada. Mata a bola muito mais difícil, né? Acaba bicando umas boas. Os dois bicaram aí. Impressionante, hein? 3x2, Eduardo Pernambuquinho. Acho que é isso. 3x2, Eduardo Pernambuquinho. Aí, não. Quando vai dar um jogo desse de bola lisa? Aí, a bola lisa, eu vou falar para você, bola lisa vai jogar, se tiver jogo, vai ser sempre Brinquinho e Baianinho. O Ratinho falou que até joga bola lisa com os dois, mas tem que levar partido de 4x3. O Brinquinho quer dar 5x4, ele falou, não, 5x4 não dá, estou parado. O Ratinho falou, 5x4 não dá, estou parado. 5x4 não tem jeito. Um salve para a equipe do PEBA, tá com o Fortinho Pereira Barreto, tamo junto aí. Mas não, cadê o Michael? O Michael parece que tinha um evento em São Bernardo hoje. O pessoal até comentou na live que ele jogou um desafio com o Lourinho lá hoje. O Vagnon está parecendo um fantasma ali no fundo. Eu estou falando aqui contido para não atrapalhar os jogadores. João Vítor Celestino, traz isso para a Sinuquinha, vai dar um ranking de acordo com as competições. Daria para a gente fazer isso daí sim, só que teria que fazer numa liga. todo jogo que fosse, como é que fala, valendo para a liga. Não tem como a gente fazer isso com tantos eventos aleatórios. Um num bar aqui, outro num bar lá, outro tem taco forte, outro não tem. Rapaz, que linda a bola do Baianinho. Todo descolou. Acho que é o Baianinho. Achei que ele ia para o meio para tentar descolar o dois, mas está mirando para o fundo a bola. um cavalo, vamos matar uma bola dessa, uma seguida dessa aí para descolar o dois. Está com a firmeza em dia mesmo, hein? Estou perguntando o que aconteceu com a PSC que não teve mais jogos. Galera, não estou tendo notícia da PSC. Era para ter inaugurado sem treinamento aqui em Sorocaba, não foi inaugurado. Não sei. Essa jogada que eu falei que o Baianinho poderia ter feito na negra. Estava 6x6, o Baianinho poderia ter feito isso. Vai tomar o espeto de novo, que nem o Pernambuquinho vai estar tomando agora, mas pelo menos não corria tanto risco. Aquela bola que o Baianinho jogou era tão arriscada que ele acabou cegando a bola. a bola, né? Eu tinha um palo aberto, eu não entendi É, o Pernambuquinho reclamou, que eu acho que essa bola, ela passa tanto para cair direto para o meia, quanto para o corte É, caiu direto mesmo, bem jogada, 3x3, caiu só o peso, 3x3, jogo duríssimo aqui, hein, galera Jogo totalmente disputado, bola por bola, hein Olha o jogador mais forte, canhoto direito, olha, tem uns, geralmente quando o jogador, quando tem jogador canhoto, geralmente é forte, viu, gente Agora quem é mais forte, eu não sei Faz a liga, Vagnão, assim veremos quem é melhor É o que a PSC está tentando, que a gente está querendo, para a gente fazer uma liga, a gente precisa começar a fazer os qualifais Aí sim, se tiver qualifais e tiver todo mundo condição, né, que nem por exemplo, não seria justo eu fazer um ranking aqui da VS7 Porque eu já convidei o jogador uma vez para o evento e já convidei o Moranguinho mesmo das sete maratões e participou de seis Praticamente, dessa daqui ele participou duas vezes, inclusive Ih, rapaz, se arreganhou o Eduardo Pernambuquinho, hein Ficou do jeito aí para o Baianinha descolar esse 3 aí Se ele descolar e preparar o 3 aberto ali Já descolou, preparou tanto o AIS como o 3 Mas nem precisa caprichar com essa mesa, engana, ela parece que aceita bem É, deu a chance aí, deu a chance o Eduardo Pernambuquinho, aí se atiram no corte para o meio aí É, linda a trancada, linda a descolada do Baianinha de mão, ah 4 a 3, Baianinha de mão, ah Lembrando que é para quem faz sete Defendeu mal de novo o Eduardo Pernambuquinho, hein Everton, Douglas Vamos ver se o Baianinho dá conta de preparar bem o 2 para descolar o AIS lá Me parece que deu um ângulo, hein O que é que é isso, rapaz? Que perfeição, hein Só não foi mais perfeito porque não preparou, né Disco voador, dá para deixar a mesa 100% plana ou sempre fica um pouco descaída? 100% é complicado, não é fácil não Dá para deixar somente o mesão, o mesinho eu acho mais difícil, né Pela qualidade dos materiais, no mesão eu já vi mesão já com descaída a zero Mas às vezes você joga um, dois dias e já aparece descaída Que a pedra senta, a madeira cede um pouquinho Que bola que é essa do Baianinha de mão, ah, meu Deus do céu 5 a 3, eu, na minha opinião, essa bola aí Na minha mão, para mim é mais difícil essa bola aí do que uma bola de tiro Que ele está matando aí, quase colado aí Aqui temos 6.200 pessoas aqui, né Cara, vamos lembrar de deixar o like aí Pode acertar o seu aqui, que é redondo o meu daqui 5 a 3, Baianinha de mão lá 6.400 pessoas aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E tem uma narração bem contida aqui hoje Para não atrapalhar os jogadores Ai, 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 ai Deu sorte, Eduardo Perna-Moquim Que pegou mal demais nessa defesa Se a vermelha Se a bola 1 Ficar na boca lá Eu dava a chance para o Baianinho Quanto está valendo esse jogo? O jogo vai estar valendo 14 14 pau, cara 7 mil de cada, tá? Valeu, magrão da praia Estão falando que o Michael ganhou do Loíno 4x4 Deve ter tido algum Deixa eu falar aqui desse jogo Depois preparou a bola de corte para o meio Eduardo Perna-Moquim Não, Perna-Moquim Não é assim, Eduardo Perna-Moquim Pelo menos ele deixou a branca colada Já é uma dificuldade para o Baianinho Deu sorte o Baianinho de Malá Não, Perna-Moquim Não é assim, Perna-Moquim Era só pegar na cara da bola Acabou pegando por duas Sobrou para o meio Essa bola cai bem Não, o Baianinho Show de horrores aqui A bola estava boa Para o meio, hein? Era a chance de pifar na série Para o Baianinho de Malá Meu Deus do céu O jogo ficou tenso, hein? Os dois falhando bastante Ah, agora sim O Lorim deu todas as saídas para o Maicon Foi o que eu imaginei Eu ia falar Deve ter tido algum partido Nesse jogo aí, né? Porque o Maicon não é jogador De jogar 4x4 Rapaz, até a defesa Pegou mal o Baianinho Essa defesa, hein? Valeu, Everton Douglas Obrigado pelos elogios Show de horrores aqui Essa partida, hein? Estão errando pra caramba, hein? Tem hora que os dois estão matando tanto E tem hora que estão falhando Está uma troca de erros aqui Que é impressionante, viu? Dos dois lados, hein? Olha lá Mais um erro Eu estou achando Essa bola 3 é maior que as outras Não está querendo cair, não Que é fino Uma hora Essa bola é caída Muita chance de um lado pro outro 6x3 Agora sim Pifou na série Já tinha tido a chance De pifar na série Na bola 3 pro meio Que sobrou ali Que pegou mal na defesa O Eduardo Pernambuquinho Agora tem 4 match points Baianinho Pra levar os 14 mil, hein? Perguntando se o Felipinho parou de jogar Não, o Felipinho não parou de jogar, não Ele está indo para os eventos, né? Inclusive ele estava lá em Ele estava lá em Santa Catarina Em Ilhota, Santa Catarina Ele estava no Rio Grande do Sul também Em Parouber, no Rio Grande do Sul Vai que não olha pra câmera Dá um tchau E não fala nada O Sniper Tchau pra vocês aí Tamo junto O que aconteceu com o Bahia no Catarina? O Bahia no Catarina Ele viaja totalmente a jogo, né? Então de vez em quando Ele dá uma sumida, né? Faz que nem o Tripoli desaparece Mas foi visto aí Essa semana lá No Salão do Noel Não, você conhece o Zezinho Do meu tirão? Não, não conheço Eu ouvi o Baianinho falar O Goianinho falava muito Esse cara é muito forte mesmo Mas cadê o Gladiador? O Gladiador que sumiu O Gladiador esteve aqui Esse final de semana Ganhou, eliminou o Ratinho Na quinta-feira E perdeu pro Eduardo Pernambuquinho Ontem na semifinal Jogou o rodízio de duzentão Aqui com o pessoal Jogou o rodízio de duzentão Com o pessoal aqui Na sexta e no sábado O Raian cantou Falou pra ler o seu pedido Tá lido aí Precisa fazer um jogo Em Araraquara É difícil levar Jogadores para Araraquara, né? Tchau Tchau o baianinho matou essa bola com efeito a favor tentando empurrar o 2 na boca as bolas que ele está tentando, as bolas que ele está tentando aí de altíssima dificuldade faltou força nessa bola, vamos ver se dá sorte o baianinho achando que deu sorte, essa bola está muito difícil de matar o Ryan cantou, está pedindo uma camiseta, estava para você entrar na fila todo dia me liga uma pessoa pedindo camiseta, pedindo taco não sei o que falou o Eduardo Pernambuquinho o Pernambuquinho está reclamando o seguinte, a bola não sobrou o baianinho reclamou, abriu os braços o Eduardo Pernambuquinho falou assim, não, uma só né baianinho, é só o seco da sorte ai, 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 e acho que sobrou o corte aí, não sobrou a bola na boca no meio, mas esse corte está bom é galera, aqui deu baianinho de mal, o que é isso baianinho, que jogo duro que foi esse hein galera rapaz do céu, o véio ainda está vivo ainda, o véio está on ainda hein é Vagnão, na verdade, o jogo do baianinho cresce sempre com esses meninos jogando bem porque eles jogando bem, eles fazem eu esticar alguma coisa, o que eu tenho por dentro, eu tenho que mostrar porque se eu não mostrar, eles atropelam o véio atropela mesmo, porque o Pernambuquinho está jogando muito bem, está jogando muito bem e teve alguns lanços de sorte, é que o santo do baianinho não é fraco não hein é, realmente o baianinho merece né, porque não é à toa que ele pegou o nome do bruxo né então ele tem que fazer a jogada, quando dá errado tem que dar certo parabéns pra ele pela essa sorte aí, é bom né, jogar assim eu joguei o jogo inteiro, não fiz uma, mas não é tirando o mérito dele, mas parabéns pro baianinho baianinho merece tudo o que conquistou, e vem por conquistar ainda né é um cara humilde, não encabula o cara na tacada né, não vai pra frente se o que estiver na frente ele sai, então por isso que ele está onde está hoje é porque tem o respeito né, e respeita o adversário Exatamente, falou muito bem aqui o Eduardo Pernambuquinho, isso é muito interessante dizer que os dois aqui respeitam muito, não fica encabulando o jogador não fica com papo furado na hora da tacada do outro, sai da frente o baianinho é mestre disso daí, e é mestre também de quando o cara está fazendo isso também vem de aplicar também né, baianinho eu se, se eu tiver com alguém e alguém falar qualquer coisa com meu adversário, quem se encabula é eu porque eu não me acho que eu ganhei alguém desconcentrando no meu adversário não eu acho que o cara tem que ganhar na raça né, no controle de nevo às vezes acontece essa sorte, mas faz parte do jogo né, o jogo acontece de eu dar sorte às vezes o adversário às vezes tem hora que dá sorte também, mas é assim né, é como eu sempre digo o jogo você tem que jogar bem e dar sorte, que não é fácil jogar com o Eduardo Pernambuquinho, jogar com o Maico jogar com o Felipinho né, com o Moranguinho também, eles estão sempre se destacando bem pra mim eles são tudo meu rival no jogo né, e eles jogam muito bem comigo todos eles jogam bem comigo, o baianinho eu acho que eu lembrei quando eu era rapaz de novo, que eu tinha vontade de jogar com os bons então era sempre aquela tara de ganhar do bom, é igual eles que estão aí sempre jogando bem e joga muito bem, todos eles jogam bem com o baianinho